O acidente aqui agora O cara bateu Sinalizar, sinalizar Bateu agora aqui Bateu num boi aqui Olha aí Batou o boi Morreram aqui o acidente Acidente aqui Ei Tá todo quebrado Desculpa, desculpa, desculpa A cabeça dele quebrou também Quebrou rapaz Tá tudo quebrado Que batada Eita rapaz Eu vi o jeito que eles caíram A cabeça desse ali Do jeito que eles caíram Desse jeito aí Desse jeito aí De meio daram assim De meio daram assim os dois Quando eu descobri a curva aí Eu vi Quando eu descobri a curva Eu vi a luz da moto Olha Rapaz O negócio é sério Eu vi Eu vi atrás dele aí Do caminhão Na mesma hora cara Isso aqui foi agora Mas rapaz Você viu na hora que ele bateu No boi Ele bateu que a moto fez isso Foi Ele que vinha Passou pra ali Nós vinha atrás Nós vinha atrás de ti aí Rapaz Que coisa Isso aqui do Buriti dos voos Perto do Buriti Eita Tá ali Meu Deus Meu Deus Pelo amor de Deus Perto do Buriti Perto do Buriti aqui Uns 5km Pode vir Tão muito mal rapaz Isso isso Verdade Pode vir Vem de onde? Vem lá Quando eu entro na curva Eu vi a mão Meu Deus do céu Tá certo Tá certo Rapaz de quem tá vendo aí Caco Tá certo